Puxa, MD! Puxa, MD! Eu aqui queimando de febre e de amor E você resfriou seis graus abaixo de zero Tomando por novo E de que adianta eu tentar mudar? Se você não muda, insiste em cobrar Eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Você melhora Se eu for açúcar nesse meu madeiro enjoa Eu não mudei à toa Melhor entender Nessa mistura só dá eu faltar você Falta você Olha aí Eu aqui tô mudado e você não percebeu Nem aí Eu aqui queimando de febre e de amor E você resfriou seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você Eu aqui tô mudado e você não percebeu Nem aí Eu aqui queimando de febre e de amor E você resfriou seis graus abaixo de zero E tô amando por dois e você E você resfriou seis graus abaixo de zero